Você tem alguma dúvida sobre Team Beta ou Nubank? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e eu vou dar uma super dica pra você que tem dúvidas sobre o seu Team Beta ou sobre o seu Nubank. Não importa qual seja a sua dúvida, com certeza essa dica vai te ajudar a resolver o seu problema. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que os principais assuntos que eu abordo aqui no meu canal são o cartão de crédito Nubank e o plano de celular Team Beta. Tem vídeo pra caramba sobre esses temas, tem playlist aqui no canal, inclusive as playlists estão aqui na descrição. Você pode assistir todos os vídeos, talvez a dúvida que você tenha agora já foi sanada e você pode resolver isso assistindo os vídeos. Antes de continuar, quero te lembrar que aqui eu trago vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, com temas que abordam além do Team Beta e do Nubank, tecnologia e economia. E você vai gostar muito, então se inscreve no canal e deixa o like pra eu saber que você tá curtindo o conteúdo. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo agora pra te ensinar a conseguir a ajuda que você precisa com o seu problema? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu não trabalho no Nubank e não trabalho pra Team, eu sou só uma pessoa que faz publicidade no YouTube. Portanto, eu não tenho acesso ao sistema da Team, nem ao sistema do Nubank, porque eu não trabalho, não sou funcionário dessas empresas, eu não posso responder em nome delas. Embora eu responda todos os comentários que fazem aqui nos meus vídeos, você pode olhar qualquer vídeo do meu canal, todos os comentários têm alguma resposta, nem que seja uma carinha feliz lá. Eu faço questão de responder a todo mundo, esse é o jeito que eu gosto de levar o meu canal. Porém, eu não tenho acesso nem ao sistema da Team, nem ao sistema do Nubank e eu não consigo resolver muitos dos problemas que me perguntam aqui nos comentários do YouTube, ou lá no Facebook, ou principalmente pelo e-mail. Aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail pra contato comercial, e as pessoas acabam entrando em contato comigo pra me perguntar coisas que eu não tenho como saber, porque eu não trabalho pras operadoras, eu só sou um publicitário. Então, se você tem algum problema que envolva sistema, que precisa fazer correção sistêmica, cobrança indevida, ou algum plano que não tá funcionando, alguma coisa que tá dando errado e não dá pra resolver só pelo site, ou alguma coisa que não tem como resolver assim de uma maneira mais simples, pelo aplicativo do celular, A maneira de resolver esse problema é entrando em contato com o suporte oficial desses serviços. Só o suporte oficial vai poder responder pelas empresas e vai poder ajudar você de uma forma mais assertiva. Porque o amigo aqui, apesar de saber bastante desses serviços, apesar de eu ter lido os contratos, eu conheço os serviços muito bem, eu não tenho como resolver os problemas mais técnicos, porque eu não tenho acesso aos sistemas dessas empresas, eu não tenho acesso ao suporte, às pessoas que trabalham lá, eu não posso simplesmente mandar uma mensagem lá pro Nubank e falar, viu, eu sou o Alex lá do YouTube e eu queria que você ajudasse fulano de tal que tá com problema, eu não posso fazer isso, eu não posso passar por cima do suporte deles. Se você é cliente da TIM ou cliente do Nubank, eu vou deixar aqui também na descrição os contatos oficiais dessas duas empresas. Aí se você tiver algum problema um pouco mais complicado de resolver, alguma coisa que envolva sistema, que vai precisar de algum funcionário da operadora pra resolver, você entra em contato com o suporte nesses endereços que eu tô deixando abaixo, tá bom? Não é que eu não queira ajudar, eu faço questão de ajudar, como eu acabei de falar, eu respondo todo mundo no YouTube, a maioria das vezes eu consigo ajudar respondendo aqui no YouTube mesmo, porém, às vezes eu demoro um pouco pra responder, tem vezes que eu levo uma semana pra responder e nesse tempo, talvez se você tivesse entrado em contato com o suporte, até já teria resolvido, né? Mas lembre-se que é sempre importante entrar em contato com o suporte oficial das empresas, porque o meu canal, apesar de divulgar esses serviços, apesar de eu tirar muitas dúvidas sobre esses serviços e sobre outros serviços também, eu não sou funcionário nem da TIM, nem do Nubank, nem da Amazon, nem da Netflix, a única coisa que eu faço aqui é divulgar esses serviços e ajudar, tirando alguma dúvida, mostrando funcionalidades que as pessoas não conhecem, tentando ajudar da melhor forma que eu puder. Agora me conta aqui embaixo qual serviço que você gostaria de me ver falando aqui no YouTube, já me falaram de coisas de Bike Rio, cartão de crédito Digio, enfim, vários produtos o pessoal tá me sugerindo e eu entro em contato com essas empresas, eu tento pegar um release, alguma informação oficial pra trazer aqui nos meus vídeos, tá bom? Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui no campo de comentários. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho